Viva Mais, um oferecimento Unimed, o melhor plano de saúde é viver. Os jovens chamam a atenção de quem passa pela orla. Muito legal o freestyle, gostei pra caramba. Os meninos têm a mãe, é muito bacana. O desafio aqui é não deixar a bola cair no chão. É preciso ter muita concentração e habilidade para fazer as acrobacias. Sim, concentração e equilíbrio. Cerca de duas, três horas por dia, quase todos os dias treinando. Feriado, sábado, não tem hora certa, coloca minha bola na mochila. Acho que muita dedicação e treinamento. O futebol freestyle é um esporte novo. Começou a ser praticado na Holanda há oito anos. Com a ajuda da internet e de alguns craques do futebol, como o jogador Ronaldinho Gaúcho, o freestyle passou a ser praticado por muitos jovens. Nos treinos da seleção brasileira, em tempo atrás ele acabou fazendo algumas manobras. Isso foi divulgado pelo mundo todo através da internet e as pessoas acabaram associando ele com o freestyle. Ele é um ótimo jogador de futebol. No freestyle, acho que se colocar numa batalha, acho que a gente vai ficar um pouco sem saber o que fazer. Eu acho que a gente também consegue deixar ele curioso, assustado também com as manobras que a gente faz. Aqui não tem regras. No futebol, o freestyle pode usar as mãos, dançar com a bola. O que importa é usar a criatividade para fazer diferentes manobras. Brincadeira que virou coisa séria. Já existe até torneio de futebol freestyle. Eu já participei de várias competições, já viajei por causa do freestyle e conheci países como a República Tcheca, Alemanha, Inglaterra, Escócia, tudo por causa do freestyle. Como qualquer outro esporte, o futebol freestyle traz vários benefícios para a saúde. Eu ganhei um pouco mais de elasticidade, um bom condicionamento cardiorrespiratório também. Nos momentos de estresse, eu pego minha bola, vou para a garagem de casa e treino lá uma hora, duas horas, saio cansado e também faz bem para a mente e para o corpo. Viva Mais. Um oferecimento Unimed. O melhor plano de saúde é viver. 5ª, yeah, já selecionado. 1ª, é novo, хочу Layout. 2ª, é novo. 2ª, é novo o primeiro veículo,FX empr blueberries é const μ感染. 510. 4ª, é novo eu para o ano ouorter. 9ª, é novo. Obrigado.